Aqui é Felipe Linte, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro acabou de fazer o inacreditável. Tudo isso porque essa imagem que você está vendo agora aí na sua tela começou a viralizar das redes sociais, o que mostra a participação do nosso presida na mais recente edição da Marcha para Jesus no Estado do Espírito Santo. Conforme você está vendo aí na sua tela, uma rodovia lotada em apoio aos valores de Deus, pátria, família e liberdade. Agora veja só em vídeo o estrago que Bolsonaro acabou de fazer. Brasil, acima de tudo! Nosso país é verde amarelo! Que coisa linda de se ver, né? Agora você entende por que a TV Globo jamais vai botar no ar o que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu fazer. Jamais vai colocar no ar o povo brasileiro indo para as ruas defender os valores que a esquerda tanto ojeriza. Agora dá só uma olhadinha na mais recente pesquisa lá do Estado do Espírito Santo. Mesmo estado por onde Bolsonaro acabou de passar, que a gente acabou de assistir aqui, o ex-presidiário Lula liderando as intenções de voto do povo capixaba. Enquanto isso, o nosso presidente derretido em popularidade. E claro, como um bom democrata que sou, vou colocar aqui as imagens da mais recente manifestação ocorrida em junho deste ano por parte dos petistas em apoio à Lula, o tal líder das pesquisas. Vamos acompanhar! Não, peraí! Peraí, vocês viram só o sinal da mulher fazendo assim com a mão? Que é o sinal que a gente faz quando tá muito checa, a manifestação tá lotada? Ah, não! Peraí, aonde que isso tá lotada, bicho? Não, mas pra começar, se liga só nisso aqui. Editora, amplia. O que que esse cara com perna de pau, velho, no meio da rua, que negócio mais aleatório, mano? Tá bom, vai, vamos continuar. É muita gente, eu tô impressionada. Muita gente. Nossa, olha que rodovia lotada. Gente, Lula efetivamente está liderando as pesquisas. Olha isso, pra vocês não falarem que estou perseguindo o Lula. Editora, faz o seguinte. Tira a print agora, daí, desse trechinho qualquer do vídeo. Coloca aí, ó, do lado esquerdo, a turma do Lula, do lado direito, que Bolsonaro, na marcha pra Jesus, acabou de conseguir fazer. Vocês estão vendo só o comparativo? Será que dá pra gente seguir acreditando nos institutos de pesquisa? Aliás, vou mais a fundo. Vai, vamos ser irônico aqui. Será que Bolsonaro vai vencer essas eleições? Será que o Lula vai ser o novo presidente do Brasil? Me poupem. Bom, vai, vamos lá, continuando. Mas nós não botamos gasolina em ninguém, não. O pessoal tá bem animado, né? O melhor é o povo na calçada, ironizando. Tem muita gente que tá impressionada. Olha, ficou brava. Não gosta de escutar a verdade do povo? De que Lula é um ladrão? Nossa, que vexame. Os caras foram fazer uma manifestação pro Lula e acabaram escorraçados pela população que passava. Olha, um verdadeiro sucesso. Lula vai ser o próximo presidente do Brasil. Ai, ai, a verdade está aí. Só não vê quem não quer. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe este vídeo. Meu nome é Felipe Lintz e sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.